Vamos à primeira tela, a gente entra agora no assunto política e a gente já fala das mudanças. As mais recentes promovidas no governo do Estado por Daniela Reiner, a governadora interina. É, meu caro Fernando, não precisamos fechar ainda, tia Cris. É algo inexplicável. Nós estamos há menos de duas semanas, pouco mais de dez dias, para o julgamento diante do afastamento de Carlos Moisés, no pedido de impeachment, objeto respiradores. E a governadora, em exercício, promove mudanças. No primeiro escalão não consegue mais. Até porque o pessoal fica temeroso. Teve um caso, na primeira interinidade, que o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável permaneceu no cargo cinco dias. Então não tem cabimento uma coisa dessa. Agora as mudanças são no segundo escalão. Se não, vejamos. Pode fechar, tia Cris. O primeiro, ao lado de Daniela Reiner, é Mané Ferrari, que comandava a Santu desde o início do governo. Aliás, um quadro de primeira linha, que merecia o respaldo de todo o setor, que inclusive manifestou isso à governadora em exercício e publicamente. Na sequência, também, o nome valoroso, Eduardo, 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 López, López. Já foi presidente da Bave, inclusive, tem ali o sobrenome dele no crachá. E, por último, para a superintendente da Fundação Catarinense do Trabalho, Dolores Tomazelli. Então, nenhum reparo à qualificação do trio. Absolutamente. O questionamento não diz respeito ao mérito da qualificação, mas à forma como ela é introduzida. e começa a suscitar ilações. Porque o novo presidente da Santu teria sido respaldado e indicado por dirigentes do Democratas, que não têm representação na Assembleia, mas têm prefeitos, como da capital, Jean Loureiro, e a nova superintendente, ou diretora-geral da Fundação Catarinense de Cultura, teve vinculações com o PSDB, PSDB, que tem dois deputados, um deles, Marcos Vieira, integra o Tribunal Especial de Julgamento. Não estou fazendo ilação. Até porque o PSDB está dividido. Marcos Vieira votou com Carlos Moisés. E a tendência é que os quatro repitam os seus respectivos votos. Já o cristão novo no Ninho dos Tucanos, Gelson Merizio, está nas internas trabalhando por Daniela Reiner. Então, não se sabe exatamente para onde quer caminhar esse PSDB, pelo visto, muito eclético em Santa Catarina, meu caro Fernando. Aqui estão, portanto, as mudanças na Santur, na cultura, de Daniela Reiner.